Bom, minha gente, eu estou de volta aqui, como sempre, vocês que estão acompanhando o vídeo. Eu sou o Marco Chucarroli aqui com o curso de formação de motorista, né? Preparando o motorista para o mercado de trabalho, né? Então, hoje, muita gente já tem categoria D, mas não estão, de fato, preparados para o mercado de trabalho. Estou aqui preparando o Leandro, você está vendo aqui, ele já está começando a manusear o carro, né? Conhecer as partes do carro, sensibilidade. Estamos aqui no exercício, está aqui. É o exercício inicial para todos os iniciantes, né? Estou observando ele aqui. Estamos vindo aqui, é um ônibus grande. Marco Polo, para que você veja aqui. Aqui, gente, não é vídeo aqui para você estar fazendo o teste, não, viu? Esse vídeo aqui, não é um vídeo de teste. Pode parar aqui. Isso. Coloca a marcha velha. Isso, já entrou, não foi isso? Recebeu. Vamos lá. Vamos sair um pouquinho mais, né? É. Vamos deixar de montar no... Você está descalhando ali, filho. É. Isso aí está filé agora. Vai alinhando ele para ter essa certeza para que você não queime os pneus. Então, gente, para vocês que acompanham sempre meus vídeos e estão sempre atentos às dicas, né? Às vezes, muitas dicas não dão para ser passadas por vídeo, assim, por telefone, enfim. Você precisa realmente estar aqui sentadinho para poder você aprender e fazer tudo o que é necessário. Ah, deixa eu olhar aqui. Estou sempre observando, né? O instrutor tem que estar sempre atento. Então, vamos lá. Vamos parar aqui nessa sombrinha aqui, mão um pouquinho. Ô, Leandro, vamos conversar com o Leandro um pouquinho aqui para que ele puxe o freio de mão ali, Leandro. Devagarzinho. Isso, Leandro. Leandro, você hoje iniciou, já tinha visto até em outros vídeos, não foi? Esse... Esse trabalho que eu estou fazendo, né? Você tem categoria D, já faz quanto tempo? D não, né? Qual é a tua categoria mesmo? A E. A E, né? Aí já há quanto tempo que tu classificasse ela? Quanto tempo que ela está classificando a tua carteira? Dois anos. Dois anos já que está classificada, não é isso? E hoje que você sentiu como é o método, você viu que é diferente. Você já tinha ouvido isso na sua vida alguma vez? Tudo que foi passado aqui? Primeira vez, é até bom. É até bom mesmo para quem está... Para a categoria D, né? Nunca pegou o ônibus, realmente só pegou na autoescola. Tem pouca prática. Vê! Ele está tendo mais prática, conhecendo através de maca aí. É? Tudo que você aprendeu aqui, até chegar nesse momento aqui, durante todo esse tempo que tu dirige, tu nunca tinha ouvido nada desse... desse ensinamento? É de ônibus não, ele nunca terminou nada, mas aprendi agora. Não é verdade? É bom, é verdade. Então, muitos companheiros aí estão assistindo, principalmente as pessoas que querem ingressar na carreira, só que eles não têm uma segurança às vezes, né? Porque aí vem tem cara que bota vídeo de todo jeito na internet, né? Para poder fazer o Miguel Arraes e até enrolar, vem muita vez os caras, né? Você acha que aqui tem condição de ser enrolado? Não, tem não. Isso aqui é verdade mesmo. Não é verdade? É. Você venha... Venha aqui, comparecer aqui. É garantido mesmo, né? É garantido mesmo. Pode com toda certeza. Já seja profissional. Você está satisfeito com esse ensinamento, meu filho? Estou satisfeito. Isso aqui é importante, minha gente. O que eu passo para vocês é isso. O que é que você está achando da didática? A forma que está sendo passada? A didática que eu aplico em vocês. Como é que você está achando? A didática. A didática é a forma de passar para as pessoas o conhecimento. Acho que é muito bom. Está interessante? Interessante. É muito bom. Dá para pegar direitinho as coisas? Dá para perceber direitinho? Dá. Então vamos embora. Concluir aí. Faço o mesmo exercício que você está fazendo. Com aquela tranquilidade sempre, né? Está vendo, gente? Aqui, ó. Opa! O que foi que faltou? Não. É importante a gente registrar isso. Isso. Exatamente. O que foi que houve? Liga o carro. Liga o carro. O ponto morto. Isso. Liga. Pronto. Você tem que entender. A gente tem que entender, gente. O que foi que houve nesse momento com ele. Pode ligar já. Foi justamente a ansiedade. Entendeu? A dar saída. O momento de sair sem lembrar daquele raciocínio. Certo? Vamos segurar agora. Agora a gente segue. Já botou a primeira direitinho. Aí botou a rena. Foi o que puxou muito. Isso, gente. Tudo aqui é acompanhado. Você não vai ser... liberado... sem ter certeza do que você sabe, não. Então, esse é o grande diferencial quando você procura essa capacitação aqui que a gente faz com vocês. Tá certo? Entre no nosso site e acompanhe os outros vídeos. O mercado de trabalho está precisando de profissionais realmente preparados, competentes, para poder desenvolver essa função, que é a função muito importante, que você vai estar transportando vidas. A vida é a carga mais preciosa que existe na face da terra. Muito mais valiosa do que ouro. Porque a vida é a vida. Você sabe disso. Então, não se arrisque. Não faça... Não desenvolva uma profissão tão importante dessa. Você está preparado. Tá bom? Faz o contato com a gente. Agenda a tua aula. Vem aqui. Tá? A aula... Vou logo passar o preço para vocês. A aula está R$ 120,00. Tá certo? E a gente dá aqui três aulas seguidas. Tá? Então, vai ser R$ 360,00 cada aula, cada dia que você vai ficar com a gente, que é de 8 às 11 da manhã. Tá certo? Ligue a gente teu horário. Vem até nós. Fica aqui na Avenida João de Balma, em Recife. O telefone é o 3427-5400. Para você agendar o teu horário e a gente fazer essa aula com você. Tá bom, minha gente? Então, eu vou aguardar você. Que está realmente precisando se qualificar para essa nova profissão. De tanta responsabilidade que você precisa ter para ser absorvido no mercado de trabalho. Tá bom? Um grande abraço e até os próximos vídeos. Um grande abraço e até os próximos vídeos.